E aí, Fih, como é que vocês estão, mano? Tudo beleza com vocês? Mano, vídeo de hoje... Bom, vocês viram no vídeo de ontem que eu acabei adquirindo essa câmera aqui que tá aqui na minha frente aqui agora, que tá na minha mão, que tá me filmando aqui agora Eu acabei adquirindo ela, porém, eu não fiz nenhum teste ainda com ela em nenhum lugar abandonado Então, hoje eu vou tá levando vocês juntamente comigo e a câmera nova aqui pra gente tá vendo aí como ela se comporta em um lugar abandonado aí durante o dia e também tô pensando em gravar um vídeo com ela durante a noite Não sei se ainda hoje, mas eu tô passando em gravar com ela durante a noite E bom, eu tô em um lugar aqui que eu não vou há muito tempo Já faz muito tempo que eu não vou nesse lugar, tem quase dois anos já que eu não vou nesse lugar Que é um lugar assim Esse lugar é o lugar onde eu fui atacado aí, né? Não posso dizer assim, mas eu fui atacado Vou até deixar um trecho do vídeo rolando aqui E eu não sei ao certo o que aconteceu comigo, mas chegando lá no lugar Eu vou contar tudo certinho o que aconteceu, de onde saiu, de onde surgiu E vou mostrar pra vocês tudo certinho Mas bom, vamos deixar de enrolação Vamos testar essa câmera aqui, vamos pôr ela à prova pra ver se ela é boa realmente aí Se vocês vão gostar da qualidade de imagem que ela vai trazer E bom, é um lugar tranquilo, eu acho É um lugar calmo que eu tô tentando ir Só pra testar realmente aqui a câmera e tudo o que ela pode nos oferecer Então é isso, vamos deixar de enrolação Vamos partir logo pra esse lugar Já deixa o like logo no começo do vídeo pra estar ajudando aqui o canal E é isso, então bora Sem mais uma enrolação e partiu Bom mano, então eu acabei de chegar aqui Na casinha aqui que eu falei pra vocês Que eu ia vir pra testar essa câmera aqui Já coloquei a minha GoPro E a minha GoPro agora aqui tá pegando o jeito que tá a câmera na minha mão Ela tá com um tripézinho, tá com um LED lá em cima E vamos partir agora mano, porque olha Eu tô vindo aqui ó, nessa casa aqui Que é uma casa, meus amigos Aonde uma vez, há um tempo atrás Que eu vim aqui, eu acabei meio que sendo atacado Eu não sei pelo que ao certo eu fui atacado Mas eu acabei sendo atacado aqui E agora eu vou estar indo ali pra gente dar uma averiguada na casa Ver como que tá O meu medo é esses barulhos de trator que tá muito perto ali Só que eles estão do lado de lá Dentro dessa outra propriedade que tem ali E aí eu vou ver se eles vão descer Se eles for descer, eu vou esperar mais ou menos aqui Pra mim perguntar pra eles se não tem perigo de ir lá fazer a filmagem Porque boa parte dos lugares que eu vou Eu sempre peço autorização antes de tá entrando Então eu vou esperar eles descer ali Assim que eles descer, eu... Se eles for descer, eu pergunto Se eles for continuar subindo Aí eu vou ir lá na casa Porque ó, é tudo aberto aqui Tudo aberto, então Eu vou ali, filmo a casa e volto embora Do meu ponto de vista, não tô fazendo nada de errado No meu pensar Mas é sempre bom tá prevenido e perguntar sempre, né? Bom, mano, então Vou tá indo aqui pra casa aqui Porque aparentemente o trator continuou subindo Então eles não vão vir aqui Mas tá, vou contar pra vocês aqui agora O que aconteceu nesse lugar aqui comigo Há uns dois anos atrás Vou deixar um trecho aqui Assim que eu terminar de contar Mas olha Quando eu vim nessa casa aqui Há uns dois anos atrás Eu vim sozinho e de bike E era bem de tardezinha Já era por volta aí Da cinco e meia Seis horas da tarde, né? E aí O seu eucalipto aqui, ó Era bem grande Era bem grande Aí acabou que cortou E o seu eucalipto já tá Tipo grande de novo Mais alto que a casa E bom O que aconteceu foi o seguinte Mano, eu tô até arrepiando Deixa eu ver Licença Tem alguém aí? Opa Tem alguém aí? Só tô gravando um vídeo pro YouTube aqui Licença Mano, eu tô até arrepiando já, velho Mas olha Vou mostrar pra vocês, ó Essa casa tem uma partinha da sala aqui E tem uma entrada lá atrás Que é a entrada que a gente Tipo assim que eu sou acostumado a entrar nesse lugar, né? A gente deu uma volta aqui uma vez Mas agora eu vou por aqui, ó Que é mais rápido o acesso Então vamos lá Olha Mano, essa casa aqui É muito, tipo, estranha Até onde eu sei Ela não chegou a ter moradia Né? Não chegou a ter moradia dentro dela Mas ela tá abandonada desde Desde quando começou a construir Já tem mais de três anos isso De abandono Nido Tem marimbondo ali, ó Tem marimbondo ali, ó Tem marimbondo ali, ó Tem marimbondo ali, ó Aí aqui, ó A gente vai chegando mais aqui no fundo Tem que tomar muito cuidado com esse chão Pra não ver se tem cobra Em nada Né? Mas olha É cercada por mata Essa casa aqui, ó É cercada por mata total E aqui, ó É a porta que a gente vai entrar Deixa eu já ligar meu LED aqui Deixar tudo pronto Aumentar aqui mais o brilho E vamos partir Vamos partir lá Caramba Não sei se eu pego lanterna ainda Acredito que ainda não Mas vamos dar uma olhada ali, ó É, eu tô com bastante medo Com medo Olha, eu vim por ali, ó Não dá nem pra ver mais o carro lá na frente Mas vamos entrar aqui Dá licença Se tiver alguém Eu tô gravando vídeo pro YouTube Tem um triozinho ali, ó Opa Olha, tá muito estranho Eita Que susto Olha lá, olha lá Olha ali, 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 ali Ali Nossa, eu até arrepiei de susto, cara Velho do céu Censa Olha, aqui é o primeiro Primeiro banheiro já Vou dar uma olhada nele depois Eu vou contar pra vocês também depois Tudo o que aconteceu aqui, mano Mano, essa coruja tem ninho aqui Faz muito tempo Porque, olha Tudo isso daqui, ó Tudo isso daqui é cocôzinho dela Eu acho que ela tava bem ali, ó Na hora que eu cheguei, ó Caramba Olha pra cá Censa Mano, tá bem estranho Olha, tem umas lâmpadas ali, ó Tem uns vidros aqui Quebrados Acho que era vidro da janela, talvez, ó Olha ali quanto vidro no chão E aí do céu Eu vou dar uma olhada na casa primeiro E depois eu venho ver E aí mostra lá na casa com mais detalhe Tem um quarto ali, outro aqui e tem outro aqui, ó Deixa eu dar uma olhada nesse Mano, tá bem estranho a casa Olha, tem um olhinho ali na janela Olha quanta coisa Deixa eu dar Antes de dar uma olhada nesse aqui Eu vou dar uma olhada aqui, ó Pra gente ver Opa Olha lá os morceguinhos, ó Olha os morceguinhos lá, ó Bom, mano É, olha essa casa Tipo, olha Olha o chão Ela é torta, cara Olha essa parede Olha aqui o piso, ó Dá pra ver no detalhe do piso, ó Ela é torta, velho E aqui, deixa eu dar uma olhada aqui Pra gente ver o que tem aqui Aqui eu sei que é um banheiro Né Mas, ó Já estão ali arrancando as telhas Não sei se é pra tirar a afiação, mas Tiraram as telhas ali E vão dar uma olhada nesse banheirinho aqui Eu lembro que na última vez que eu vim Tinha muito morcego aqui dentro Muito Então tô tomando cuidado aqui, cara Tem nada aqui E ali, nada Ali é onde ficava o chuveiro, né Então aqui ia ser um quarto com suíte, ó Ele ia ficar chuveiro Ia ter lugar do vaso ali, ó A pia possivelmente ficava aqui atrás da porta, né Mano, é bem bacana Tipo, a casa em si Ela é bacana Porém, ela tá torta E abandonada, né Então seria Dois Três quartos Essa sala aqui comprida Que tem essa porta aqui, ó Essa porta aqui que abre Em duas, olha E pra cá tem esse corredorzinho Estreitinho aqui, ó Que vai pra cozinha, ó Vai pra cozinha Aí aqui teria pia de cozinha E aqui seria tipo uma prateleira Algo do tipo Com uma mesa de jantar por aqui, assim, ó Seria bacana a casa aqui, bacana E aqui, ó E aqui, acredito eu que seria uma lavanderia, né Que a lavanderia, ó Ficava o tanque ali Acredito eu que seria isso E aqui, ó Nesse banheiro Foi o banheiro que tipo assim Desceu, olha Daqui, ó Dá pra ver certinho lá fora É que não vai dar pra vocês verem Deixa eu ver Olha lá o carro, lá Olha lá o carro Vamos ali voltar ali naquele lugar que tá Pra lá pra vocês Aqui, ó Esse banheiro Era o banheiro Onde eu botei a cara Eu acho que naquele buraco ali, ó Ah, alguma coisa me atacou Nossa, o que que será que tem ali dentro daquele forro? Tá alguma coisa andando dentro do forro Ai, ai, ai Nossa, nossa Nossa vida Nossa Eu não sei o que que foi isso Eu tô muito em choque, muito Nossa Nossa, o que que será que tem ali dentro daquele forro? Tá alguma coisa andando dentro do forro Tá alguma coisa andando dentro do forro Ai, ninguém ganhou aí Ai, ninguém ganhou aí Nossa Nossa vida Nossa Eu não sei o que que foi, mano Eu não sei Só sei que eu não vou ficar aqui mais, não Só sei que eu não fico aqui, velho Velho, o que que foi aquilo? O bicho me atacou, mano Nossa, eu tô arrepiado, muito arrepiado Não devia ter entrado aqui sozinho Mas, olhando naquele vídeo Aparentemente foi A coruja E possivelmente a mesma coruja aqui Depois de dois anos Cara, dois anos depois da mesma coruja Que coisa linda, né? Muito bonita a coruja Mas, velho, eu vou dar uma Eu queria ligar o K2 aqui Mas eu não vou ligar esse K2 só Nunca Nunca mesmo Vou fazer o seguinte Olha só o marimão O marimão no local Tá louco, parça? Olha, tá voando Olha no banheiro lá Mano, vou fazer o seguinte Vou saindo fora daqui da casa Porque Tá muito estranho isso aqui pra mim, cara Sério, tipo Eu tô com medo por estar sozinho E já acabou de passar um carro ali, ó Bom, mano Então é isso Tô partindo embora aqui Agora vocês vão me dizer aí Se vocês gostou Se vocês gostaram, né? Da câmera, da resolução Da filmagem Da cor, da qualidade dela Do áudio Tudo certinho Vocês vão deixar aí nos comentários Eu tô aprendendo a mexer na câmera ainda Tô descobrindo agora Ainda tá no automático Eu vou aprender a usar a função manual Dela aqui Pra gente ter maior recurso Da câmera disponível Então É isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa muito like Porque o like ajuda demais aqui no canal Se inscreve Caso não ser inscrito E comenta muito o cachorro Que seu comentário é mega ultra importante Se vocês querem Que a gente volte aqui à noite Vai que o K2 resolve acender A gente volta aqui à noite Porque todos os vídeos que a gente tá gravando à noite Em casa abandonada O K2 tá ficando maluco Então vamos testar aqui Porque aqui é um lugar que eu nunca testei Então vamos testar aqui Pra gente ver Se acender Se acender Acendeu Se não acender Paciência Mas é isso Então É nóis Tamo junto Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau